Boa tarde, meus amores! Como é que vão vocês? Hoje eu tô aqui à tarde pra fazer uma receitinha de uma sobremesa que serve pra recheio de bolo, pra bolo de pote, pra matar sua fome. Vamos fazer um creme de leite ninho delicioso. Bora? Vou ensinar vocês. Vamos precisar de uma caixa de leite condensado inteirinha. Tá? Tavam sentindo falta de mim, eu passei um dia sem gravar ou foi dois, gente. Eu tava resolvendo uns problemas aqui em casa, fazendo uns tratos nas minhas plantas, cuidando do quintal e aí sabe como é, né? Também tava sem internet, foi o pior. Já tá com dois dias que a gente tem problema com a internet que a gente usa aqui. Aí fica difícil, também não dá pra gravar pra ficar dois, três dias acumulando vídeo, né? Aí eu tive uma foguinha pra me fazer umas coisas em casa. Mas eu tô de volta, prometo pra vocês que eu não vou fugir, não. Vamos usar também quatro colheres de leite ninho. Mas você pode fazer do leite que você tiver em casa, não precisa ser leite ninho normal, não, viu? Eu vou usar bem cheia, quatro colheres. Meia colherinha de manteiga. Vamos voltar. Aqui tem uma caixa de leite condensado, quatro colheres de leite ninho em pó e meia colher de manteiga. A gente vai ao fogo mexer essa mistura. É bem fácil e super gostoso. Você tá enjoado de fazer aquele bolo com recheio de brigadeiro, de chocolate, seja lá o que for? Faça o creme de leite ninho que fica uma delícia. Pensa como é gostoso, gente. Uma delícia mesmo, literalmente. Só que eu mesma não posso nem chegar perto. Só faço pros outros. Mas fica com água na boca. Carro de uns probleminhas aí, mas é isso mesmo, né? Eu me satisfaço em ver os outros comerem. E gostar, claro. Não adianta você fazer uma coisa pra ninguém gostar. Tem que fazer e o povo gostar. E dá um prazer danado. Gente, começou a ferver. Já começou a cozinhar. Já tá até grudando. Eu já vou colocar meio copo americano. Que esse de gelé de mocotó tá bem sério. É 200 ml. Então você bota 100 ml de leite. Aí você vai mexer mais um pouquinho. Ui, tô fazendo sujeira. Vai ferver. Quando ferver, a gente bota o creme de leite. Olha, gente. Já ferveu um pouquinho. Já vou acrescentar o meu creme de leite. E vou deixar ferver mais um pouquinho. Olha, gente. Já chegou o ponto de ver o fundilho da panela. Então esse é o ponto. Mostrou o fundilho? Tá ótimo. Aqui quando ele esfriar, ele vai engrossar mais ainda. Olha isso. Se você ver que tá fininho demais, você pega uma colher de maisena e coloca num pouquinho de leite. Coloca junto que engrossa mais rápido ainda, viu? Só uma dica. Mas ele engrossa direitinho. É só você ter paciência. É uns 20 minutos de preparo ao todo, né? Olha aqui a consistência dele. Daquele mingau papa. Mas fica muito cheiroso e uma delícia. Pode fazer. Indico super. Pode colocar no recheio do bolo. Pode fazer a cobertura. Pode fazer o que você quiser. Só de sobremesa. Serve pra mousse. Deixando esfriar, é claro, né? Depois de frio, ele fica bem durinho. Muito mais durinho do que o que ele já tá aqui. Então a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Que façam na casa de vocês. E pra vocês um beijinho de luz. E tchau, tchau. 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 Tchau.